A gente fez essa pra venda, expôs todo o cartão pra pagar o primeiro salário, o primeiro aluguel. E o negócio começou e estourou. Meu aluno e tal, passou uns dois anos, eu tinha um pouco desse know-how de banco, só que a empresa hoje, principalmente hoje no Brasil, você não tem incentivo de nada. Nada. Nada, de órgão, de governo, de banco, nada. Os caras falavam, vamos fazer um negócio, é porra nenhuma, você tá fudido, é você e você. Então se você não tem uma reserva financeira pra você bancar a operação uns dois, três meses, tá fudido. E a gente não tinha, então a gente antecipava, tipo assim, antecipava, vendia o almoço pra pagar janta, era mais ou menos isso. E aí depois passou uns dois anos, a gente começou o CNPJ um pouco mais velho, mesmo o meu know-how financeiro não ajudava em porra nenhuma, o CNPJ quem mandava. O banco não conseguia empresta, o banco só empresta pra quem não precisa. E aí a gente foi estabilizando, equalizou, começou a melhorar, parou de antecipar, caminhou. É, mas demorou, acho que lembra? É, uns três anos. Pra gente parar de antecipar, lembra que a gente até fez um giro pra conseguir. E aí na sequência chegou o ano do imóvel, gostou do nosso formato, esse cara, ele gostou tanto que surgiu na sequência o segundo prédio, e ele falou, cara, vamos montar, ele falou, puta, ele falou, tem um espaço maior que esse. É, que ele viu, né, ele foi o cara que não confiou na gente no começo, mas depois aposentou muito. Depois que ele viu, porque assim, a gente fez um negócio muito legal pra região. Sim, valorizou o serviço, não tinha, não tinha. Tanto que a região, uma avenida assim, né, do bairro, ela, essa avenida aí, ela, depois que a gente... Jogou a régua pra cima. É, fiz um monte de fachadas, tipo assim, os comércios, começou tudo a investir. E aí, algo legal, acho que tem muito merito do Marcelo nisso aí, porque assim, no início, a gente penou muito, talvez se não tivesse, talvez não, né, se não tivesse, acho que o know-how dele de banco, né, de banco e da parte administrativa, que ele entende muito bem, a gente talvez não tinha sobrevido, porque a gente tirava daqui pra pagar ali. Eu lembro até hoje... Eu lembro até hoje que a gente, cara, que no primeiro mês a gente não tinha, falou, vamos vender o carro, né, porque a gente tava só com corcinha, que era o que a gente fazia tudo. A gente falou, cara, vamos vender pra pagar, porque assim, uma coisa que a gente sempre priorizou foi pagar os funcionários em dia. A gente nunca atrasou nada, 100%. A gente não tinha dinheiro, a gente não tinha dinheiro, mas a gente tirava de algum lugar pra pagar as pessoas. Podia atrasar um cartão pessoal, mas é o funcionário nosso maior patrimônio, né? A gente vendeu videogame, a gente vendeu tudo, o que tivesse a gente... Porque assim, porque é o que ele falou, a gente tinha que priorizar os caras que estavam trabalhando na empresa, então a gente sempre foi muito correto nessa questão. E aí essa parte dele de tirar daqui, pô, ali... Então todo esse contexto aí do narrador dele ajudou total. Vocês tinham quantos funcionários nessa época? Cara, nessa unidade a gente devia ter uns 23, 24 funcionários. Cara, é, já é gente... Já é legal. Porque a gente já começou com uma estrutura grande, até hoje, que no primeiro dia, falo muito pra ele com a inauguração das academias. Ô, valeu. Quando a gente inaugura a academia, nas primeiras semanas, o que acontece? Ô, valeu. Nas primeiras semanas, o que acontece? A galera vai muito, né? Porque é como... Eita, a galera vai... Chupa, chupa. A galera... O que acontece? A galera vai muito, porque é algo que tá todo mundo esperando. Faz a pré-venda, o cara tá lá, aí o cara fala assim, cara, eu tô querendo ir. Aí quando abre, abre todo mundo e vai uma leva, sabe? Bum, aí no primeiro... Primeiro semana já... Fala, galera. Esse daqui é o canal oficial de cortes do Entre Amigos. E, pô, faz um favorzinho pra gente aí, né? Se inscreve, deixa o like, comenta também. E se você quiser ver o nosso episódio inteiro, vai lá no canal oficial do Entre Amigos no YouTube. O link tá na descrição. E, pô, faz um favorzinho pra gente aí, né? E aí, pô, faz um favorzinho pra gente aí, né?